A E-Mater e o Sindicato dos Técnicos Agrícolas do Rio Grande do Sul assinaram um acordo trabalhista referente ao dissídio coletivo de trabalho de 2003. A realização, digamos, de uma das tarefas mais difíceis que nós fizemos foi a construção disso. E nesse sentido eu quero aqui ressaltar o trabalho do Vinícius, que era o Sintargas, que iniciou com o Vanderlan, o Geraldo e nós, onde foi decidido iniciar esse processo com muita grandeza. Depois passou pelo presidente Edmilson, pelo Lino como diretor e agora nós tivemos a oportunidade de celebrar com o Alex e o Alexandre. Então eu acho que a diretoria, nós da E-Mater, eu me sinto realizado por um compromisso assumido lá, ainda no início da gestão, certo? Durante o período que estava se trabalhando, se construindo a diretoria técnica. Então para nós é um motivo de realização do nosso trabalho numa instituição, onde nós assumimos o compromisso e estamos cumprindo. Claro que tudo isso não é coisa minha, mas é a construção de diversas mãos. Também cito aqui a entrada do Marcelo, que foi essencial nisso, na construção, uma pessoa que conhece os processos burocráticos. Então foi um trabalho muito pesado, árduo e construído a diversas mãos. Estou num momento de realização, como diretor técnico, de ter assumido esse compromisso lá em 2018, junto com os colegas de que nós faríamos. Não foi fácil, não foi, mas com o trabalho de todos, o nosso jurídico, o jurídico do Sintargas, então é um trabalho de diversas mãos, dando aos nossos técnicos um direito que eles já tinham assegurado. Então nada mais do que sendo justos com aquilo que os nossos profissionais dizem. Esse ato de assinatura do acordo trabalhista entre Ascara e Mater e Sintargas, ele, para a categoria dos técnicos agrícolas que são empregados da Ascara e Mater, representa um grande avanço para a categoria na carreira dos técnicos. E também é uma conquista após um longo processo de negociação. E a ação judicial é de 2003, então são 19 anos que a gente já vem, que a categoria vem batalhando por esse espaço. Felizmente, nesse momento, a gente chega na assinatura do acordo. Sem dúvida é um momento histórico hoje, para as categorias, para as entidades, tanto a Imater quanto aos Sintargas. Desde 2003, a gente tem essa luta, essa batalha aí, mas com a harmonia, um bom diálogo entre as partes, hoje estamos vivenciando esse momento aí, que irá beneficiar os nossos técnicos justamente da Imater. Então é um momento realmente muito feliz para todos nós. E agradecer a nossa diretoria do Sintargas, assim como também os da Imater, que trabalharam incansavelmente para que essa realização viesse a acontecer. Isso aí é o foco principal, é de valorizar mais o trabalho do técnico no campo, com o objetivo principal que chegue lá na ponta, que é o nosso produtor rural, que tem um técnico mais valorizado e com mais gana no que faz, cada vez mais. Então é um momento histórico para nós, e nós estamos de parabéns, tanto o Sintargas quanto a Imater, e principalmente deixar o nosso abraço ao nosso colega técnico agrícola, que está no campo, está se colocando à disposição sempre do trabalho. Isso representa um passivo trabalhista e um direito dos nossos colegas que estão na linha de frente do trabalho no campo, que são os técnicos agrícolas, o pessoal que é acionado quando tem o Proagro, é acionado a questão do crédito rural, é acionado sempre quando tem alguma emergência ou estado de calamidade, como eu digo assim, é a infantaria da nossa instituição, que está na linha de frente, o reconhecimento do seu trabalho e dos seus direitos. Então isso é importante para dar continuidade a que as políticas públicas sejam executadas no campo. Foi um trabalho longo, construído por várias gestões, e todos, mas tivemos a oportunidade agora de resolver esse passivo através da assinatura do acordo e a partir da próxima folha de pagamento já está inserido os 15,5 que eles haviam deixado de ganhar isso em 2003. Então isso é uma conquista para a classe profissional, para os técnicos, no intuito até de valorizar o trabalho deles, que é fundamental para a instituição, para a nossa Imater Ascar. Representando a categoria, André foi o primeiro técnico a aderir ao acordo. É realmente, né, bem emocionante, né, eu faço parte do grupo em 2003, né, em 2008, essa busca, né, por esse reconhecimento aí do nosso direito. E ao longo do tempo foram várias idas e vindas, né, e chegando a fazer com que a gente até desacreditasse que fosse chegar a um desfecho feliz. Então, muito importante, assim, para a nossa categoria, né, ter esse reconhecimento da casa, né, e finalizar, né, essa batalha de quase duas décadas. Colegas, nós, né, que estamos no campo, né, levando o nosso trabalho na agricultura, é um estímulo muito grande, ainda mais nesse momento que a empresa atravessa de pouca mão de obra, né, então o pessoal com atividades além do normal, vem ser muito importante isso.